Estamos nessa aventura dessa caverna de mais de 80 metros, nas aventuras do Borim, estamos saindo dessa caverna que tem mais de 80 metros, com as aventuras do Borim, com a sua equipe aqui. Estamos muito show essa aventura. Agora nos acompanhe para conhecer as grandes cascatas. Estamos nessa aventura do Borim, nós vamos entrar mais em outra caverna, ok? Essa caverna tem mais de 15 metros, essa caverna é incrível. São as aventuras do Borim, nós temos que atravessar essa caverna para conhecer as grandes cachoeiras, as grandes quedas d'água, ok? Venha comigo para conhecer. Estamos chegando numa das cavernas, nós vamos entrar aqui nessa caverna. Lá, vamos para outra caverna. Agora o importante é essa aqui. Essa caverna, as aventuras do Borim. Vamos indo? Eu vou tirar uma foto aí, tá claro? Vou tirar uma foto. Aqui eu vou tirar uma foto. Tá claro? Vou tirar uma foto aqui. Vou tirar ela assim. Que lindo! Mamãe! Mamãe! Eu olho com eles, mamãe! 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 Olha que vídeo. Mamãe! 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 E aí Ele não tá olhando Estamos aqui na aventura Em cima de cima Em cima de cima Em cima de cima de cima Em cima de cima Em cima de cima Em cima de cima Em cima de cima de cima Em cima de cima de cima Olha um vídeo fair Se inscreva.